e Florianópolis vão para Floripa vamos lá Florianópolis São Paulo São Paulo Florianópolis vou deixar a mesma data e vou puxar a viagem aqui pela Latam e eu vou mostrar para vocês o quanto você vai economizar agora com essa técnica que eu vou mostrar para vocês vocês vão cair duro quem tiver em pé vai deitar e falar não é possível é possível assim você vai ver que legal fazer isso tá Muitos de vocês acabam comprando passagem aéreas né e acaba comprando no cartão de crédito porque viu lá um dois três milhas Max milhas e ela ou milhas você encontra na CVC essas agências de viagens vai lá no site ver uma promoção eu quero mostrar mais ou menos para vocês entenderem vendo comigo aqui como que seria tá bom então vou mostrar para vocês uma oportunidade para vocês quando é aqui é uma aula que vai ensinar vocês lá na frente é ter essa mesmo então vocês vão aprender fazer isso e vai comparar né depois vocês vão ver que legal que é quando você faz isso e aprende fazer como é bom tá então vou mostrar para vocês aqui justamente para que você saiba como que funciona isso tá então vou mostrar para vocês aqui uma viagem pagando no cartão de crédito eu vou pegar aleatoriamente para vocês depois eu vou mostrar uma outra técnica para vocês comprar mais barato sua passagem aérea tá então vamos lá vou pegar um exemplo eu sempre vocês podem se perguntar assim mas por que que ele coloca sempre São Paulo é porque eu moro em São Paulo para mim é Campinas ou é São Paulo é Congonhas ou é Guarulhos tá então meu ponto de partida sempre vai ser São Paulo ou Congonhas ou Guarulhos ou Campinas e vocês o ponto de partida tem que ser a cidade onde vocês moram né então se eu estou em Ribeirão Preto o meu ponto é Ribeirão Preto né então vou mostrar para vocês aqui exemplo é São Paulo eu vou colocar todos os aeroportos de São Paulo e vou colocar o destino por exemplo o perdão Rio de Janeiro tá todos aeroportos também que aí ele procura mais barato dos dois aeroportos e aí eu vou colocar aqui por terça-feira é o dia mais barato que eu acho para viajar de terça a a a sexta tá uma pessoa só e eu não vou aceitar pontos vou pagar no cartão de crédito bom e eu estou no site da Latam tá só para você saber então ó observem vocês que eu peguei aqui ó aqui ó por recomendado mas eu posso procurar pelo mais barato eu posso clicar ali e mudar o voo para que procure para mim pelo mais barato tá nessa flechinha aqui ó deixa eu mostrar para vocês essa flechinha aqui ó ele pode selecionar e nessa flechinha você encontra o tipo de voo que você quer chegar mais cedo mais rápido mais barato eu coloquei o mais barato tá então eu quero que vocês vai gravando aí eu vou dar um print para mim não esquecer tá então eu vou pegar aqui ó vou dar um print tá vou dar um print aqui ó e vou segurar esse print para mim mostrar para vocês o preço que nós encontramos 318 reais é o mais barato no cartão de crédito tá posso clicar em cima da passagem e ela abre para mim aqui por exemplo que tipo de passagem que é é continuar como light top é plus e eu não sei se você sabe o que é isso só para vocês entenderem se você escolher essa primeira opção que é mais mais barato ela te dá qual ela não vai te dar 40 por cento de reembolso tá se você escolher a top ela te dá 100 por cento de reembolso que que é isso se você precisar transferir a passagem para outra data remarcar é você consegue ou cancelar tem 100 por cento de reembolso tá ela é mais cara logicamente sai por 300 435 reais tá mas vamos porque eu escolha mais barato eu quero escolher essa light que é mais mais barato só para vocês terem noção e aí eu vou pegar a volta agora tá é aqui que eu quero que vocês vocês observem o pulo do gato tá é aqui que vocês vão ver mais barato eu vou procurar também aqui ó o voo mais barato que vocês viram aqui olha mais barato tem um reais e eu vou continuar então com esse voo da light eu não vou escolher as outras não então eu perdi eu desembolsar aqui é só para que você você veja tá é a passagem 318 mais 231 reais tá então eu preciso tem dinheiro 231 19 mais 318.83 eu precisaria de 550 reais para poder me embarcar no mês de junho em para o rio de janeiro sendo congonhas santos dumont santos dumont guarulhos tá então só para que você entenda eu vou por congonhas desço em santos dumont saio de santos dumont e desço em guarulhos tá só para que você raciocina comigo aí essa lógica tá e agora eu quero mostrar para vocês essa oportunidade então vocês pegaram aqui ó rio de janeiro é isso que eu encontrei vou fazer mais um teste com vocês tá vou fazer mais um teste para que você veja são paulo vou colocar agora são paulo eu vou jogar florianópolis vamos para floripa vamos lá florianópolis são paulo são paulo florianópolis vou deixar a mesma data e vou puxar a viagem aqui pela latã e eu vou mostrar para vocês o quanto você vai economizar agora com essa técnica que eu vou mostrar para vocês vocês vão cair duro quem tiver em pé vai deitar e falar não é possível é possível é sim você vai ver que legal fazer isso tá E aí é por isso a importância de você ficar acompanhando a gente fazer os trabalhos e você ir pegando esses macetes que numa hora que você precisar de uma oportunidade dessa você que você faz você vai lembrar do que eu estou te falando tá bom então ó é mas o recomendado não eu quero o mais barato tá o mais barato para florianópolis vai rodar aqui 248 reais tá florianópolis 248 reais vou escolher essa aqui também que a mais barata tá vou pegar aqui ó continuar com light tá e a volta Florianópolis também no cartão no cartão de crédito comprar no cartão parcelado eu vou pegar a volta por 232 reais tá eu acho tá caro tá eu não viajo com dinheiro então para mim sempre com milhas eu nem olho assim tá pessoal que eu não faço compras com dinheiro só compro com milhas então eu 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 assim aparentemente eu a eu não sei quanto é um voo normal de São Paulo Florianópolis eu não viajo com dinheiro né sempre eu faço com milhas então aparentemente aqui eu precisaria de 500 reais também para poder viajar para Floripa 250 para ir 200 para voltar tá bem agora que eu quero te mostrar mostrar para vocês o pulo do gato quando você é pega esses macetes tá mas você poderia falar assim não Leandro mas vamos ver a Smiles porque a Smiles a Gol sempre tem promoção também então ó só para gente não tirar o encargo de consciência é de 6 de junho a 9 de junho nós vamos pela Gol também tá então é voo e Gol vou puxar aqui a voo e Gol voo e é Gol Gol ó Gol tá e vai abrir a Gol e eu vou mostrar para vocês tá então a Gol eu já estou no aplicativo da Gol Gol e eu vou fazer o que uma compra de passagem eu vou pegar aqui pagou e eu vou emitir a passagem pela Gol então vai ser uma pessoa é São Paulo a Gol todos aeroportos Rio de Janeiro todos aeroportos do dia 6 de junho e cadê 6 de junho a 9 de junho correto também em dinheiro beleza ó então saiu aí só para vocês verem a Gol tá 335 318 tá na light também tá vendo aí ó plus tal tal vamos na light mesmo tá e a volta pela Gol Gol né a volta pela Gol vamos lá tá saindo 340 tá então a Gol e a Latam tá praticamente ela agora um pouco mais caro tá vou até fechar a Gol que agora não me interessa que agora tá vamos lá agora a gente presta atenção que eu vou mostrar para vocês eu vou sair desse aplicativo aqui ó aqui ó esse daqui é o aplicativo da Latam eu vou sair desse aplicativo da Latam e vou para um outro aplicativo da Latam tá então disso aí aqui lá na Latam vou para esse aqui ó tá eu vou entrar nesse aplicativo Ah é que vocês não vão ter acesso mas eu tô nesse aplicativo da Latam aqui tá ó eu tô nesse aplicativo da Latam que ela tá bloqueia o aplicativo tá eu posso até entrar entrar no aplicativo por sobre que Latam pelo pelo computador direto né vamos aqui ó vou entrar pelo aqui dá certo ó então eu vou entrar por aqui ó tá ó eu tô nesse aplicativo da Latam tá vou entrar nesse aplicativo e vou clicar aqui ó tá vendo aqui ó vou mostrar para vocês ó e compre pontos com 63 por cento você vai ter um desconto então na verdade o que vai acontecer aqui é o seguinte ó e presta atenção vocês vão comprar no cartão de crédito você já vão pagar esse valor r$500 que eu quero que você aprenda aqui é você pagar mais barato que usar o cartão de crédito no direto na companhia aérea tá então ó R$70 é o milheiro R$70 é o milheiro vezes 63 por cento você vai ter um desconto de 44 e 10 menos R$70 o milheiro vai sair por R$25,90 R$25,90 é caro porém para isso que eu vou mostrar é baratíssimo deu para entender R$25 o milheiro é caríssimo mas para isso que eu vou mostrar é baratíssimo tá vocês vão ver que legal aqui agora a não ser que mudaram as regras ali e tal mas como eu tô ao vivo fazendo tudo com vocês ao vivo nós vamos clicar em comprar pontos igual vocês estão vendo aí na tela tá vocês vão clicar em comprar pontos cliquei na tela eu vou mostrar de novo tá ó cliquei na tela vai abrir essa imagem abre essa imagem você vai clicar em aqui né comprar pontos lembrando que para esses pontos valerem 63 por cento você precisa ser cliente do clube da Latam ou ter o cartão da Latam Black Infinity tal né Platinum Gold por aí vai e o que que eu vou fazer onde você viu ali ó insira o CPF eu vou inserir meu CPF e ele vai entender que eu faço parte da Latam então eu vou clicar aqui vou digitar para vocês verem eu vou clicar em comprar pontos tá e vou mostrar para vocês que vai acontecer cliquei aqui apareceu essa imagem que vocês estão vendo na tela comprar pontos quanto tá o milheiro r$ 25 o milheiro lembra que eu fiz a continha para vocês ó 25 e 90 como que eu fiz ó 70 menos 63 por cento 2590 para você saber qual foi o valor do desconto 70 vezes 63 44 e 10 menos nós temos 70 25 e 90 esse é o valor do milheiro tá ó esse é o valor do milheiro tá vendo aqui ó ó ó ó tá vendo ok show maravilha comprei as milhas comprei as milhas só que antes de você fazer isso que eu estou fazendo aqui agora que é comprar as milhas por esse percentual de novo tá eu tô mostrando para vocês que é 25 e de 90 o milheiro se não vai ter um desavisado aí mandar mensagem falar mas para mim não apareceu tem que ser cliente do clube ou tem que ter o cartão da Latam tá então vamos lá maravilha show e é só até amanhã viu é só até amanhã então se você não comprar hoje amanhã dançou tá só hoje amanhã então essa dica vale para hoje amanhã show maravilha toque 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 lembra que eu falei para vocês que eu quero fazer a viagem tal total então nós vamos voltar agora nessa tela ó eu tava nessa tela ó então eu estava nessa tela agora eu vou pular para essa tela são dois aplicativos da Latam o mesmo voo tá o mesmo voo então vou manter aqui a mesma data só que agora com pontos procurar o voo deixa só ver se não aparecem meus dados que às vezes ele aqui ok e vamos lá vamos fazer a continha tá olha bem e presta atenção presta atenção agora agora o pulo do gato agora a maravilha mágica vai acontecer tá vendo aqui a Latam ela deu uma aumentadinha tarifa essa tarifa aqui lá no meu site tá dois e pouquinho agora tá 3600 mas não tem problema vamos lá 3627 é o custo para você viajar Florianópolis em milhas vamos lá 2590 vezes vezes quanto 3 627 3 627 obrigado boa tarde até a próxima obrigado e obrigado até logo e obrigado pode passar sinta-se à vontade e olha que maravilha 93 reais a passagem para a passagem para Florianópolis para Florianópolis quanto que estava vamos puxar aqui vamos voltar aqui e puxar quanto que estava a passagem para Florianópolis e vamos ver aqui 248 reais ou seja 93 menos 248 ou seja você vai e volta para Florianópolis com 200 reais se você fosse fazer direto na Latam você gastaria 500 reais since e e e é